Quer dizer que você estava lá no Expresso, né, Santa Cruz? Não é, Tereza? Conta pra gente. Expresso? É. Tarra, como é que vocês sabem? Conta tudo, Tarra! Tarra sim! Conta tudo! Você sabe quem matou o Milu? Pelo amor de Deus! Milu morreu, Milu morreu na flor da idade, gente! Na flor da idade, anota aí, comissário. Milu na flor da idade. Agora conta aqui pra gente, qual a natureza da sua relação com o Milu, Tereza? Falo pro público também. Na relação? Isso. Eu tava lá, né? Aí eu entrei, eu tava comendo a batata, aí ofereci a batata de fita de pura educação. Por acaso a batata estava fora da validade que você ofereceu e vitimou o babado? E por acaso essa batata estava fora da validade? Porque a vítima foi a óbito. Não! Não, eu não matei ninguém, pelo amor de Deus! Eu não matei ninguém! Eu não... Ai, pelo amor... Ai, pelo amor de Deus! Eu não matei Milu! Não pode não? Milu, eu não matei você, não! Eu acho... Sabia que eu acho que a Tereza realmente não matou ninguém? Ela tava tão emocionada, cê viu? Era lágrima de verdade. É, pode ser... Ai, caralho! Ai, caralho! Meu filho, cê vai me prender. É só a hora de partir. Cê tem que ir embora daqui. Some, troca de nome. Pinta esse cabelo, foge, irmã, foge! Vai comigo, vai comigo, vou morrer de Deus. Eu não posso. Sem você eu não consigo. Eu não posso ir por você, meu amor. Mas eu vou ficar te assistindo da janela enquanto o trem partir. E prometo que vou contar a sua história pro mundo. Tá? Beijo de luz. Agora devolve e fica na escuridão. Como você é meu caráter? Meu caráter. Como você pode ficar... Como é que pode, Milu? Na pro da idade, meu Deus. Na pro da idade. Eu tô com saudade de uma vida que a gente não podemos viver. A gente não conseguiu viver essa vida, Milu. Tete? Tete, será que eu posso colocar esses cartazes lá na quadra da Unidos do Serol pra ver se a gente acha o cachorrinho do Zélio? Porque ele tá desesperado. Né, Beto? Eu não quero assunto. Eu tô de luto. Ué, mas por que que aconteceu, Tete? O que que aconteceu? Milu Maravilha morreu. Meu Deus do céu. Mas como é que foi isso? É, disseram que deu uma batata cita pra ele. Mas não fui eu que deu batata cita pra ele. Caramba, hein? Pensar que hoje mesmo eu peguei o trem só pra falar com ele. E aí, Bebeto? O que que você foi falar com o Milu? Eu tava tentando trazer o Milu pra ser o intérprete da Unidos do Serol. Mas é uma surpresa pra você. Essas coisas tem que ser na miúda. Assim, a negociação tem que ser sorrateira, entendeu? Ai, meia sorte que eu não paguei com ele com o dinheiro, viu? Que ia dar 50%! Aí o morto morreu antes e eu não tive como dar o dinheiro. Quer dizer, não tive o que dizer o dinheiro. É, morreu. Mas ainda bem, porque eu tava quase perdendo as minhas economias pra poder pagar o falecido, né? Bebeto? Hã? Tu que é o raposo? E você que é a pantera, é? A pantera do Serol. É? Bebeto? Bebeto, tô doida pra dar uma catrancada nesse raposo. É? Então, primeiro vamos fazer um minuto de silêncio pro Milu Maravilha, tá? Um, dois, três. Vem, vem, vem!